Bom, eu já gosto de falar isso desde o princípio, que isso aqui é basicamente uma ideia minha, tá? Porque tem muita gente que vai falar que eu tô fazendo clickbait, ou que vem falando que tem alguma coisa ali, enfim. Rapaziada, isso daqui é algo que eu estava pensando, algo que eu andei, assim, teorizando que realmente pode acontecer. E veio compartilhar com vocês essa minha ideia, tá bom? Então assim, mano, se você concorda ou não, né? Se você concorda, deixa o like, me ajuda muito. Mas, basicamente, o negócio é o seguinte. Eu estava aqui, né, recapitulando, como vocês podem ver, eu tô no Twitter do Captain Maui, né? Acho que é assim que fala. Enfim, eu estou aqui no Twitter dele, né, mano? E, basicamente, ele é um YouTuber, posto os vídeos dele e tal. E, assim, começou a cair no meu Twitter, né, os tweets dele, ou X, como você preferir falar, enfim. Ele começou a colocar, tipo, algumas imagens, tá? Essas imagens, elas são da próxima update, né? Ele falou, ó, ninguém esquecerá onde tudo começou. É, Blocks Piece estará sempre em nossos corações. É, atualização... O 18 pode vir em breve. Uau, aqui ele mostrando a tua imagem. A atualização. Quem vai sentir falta da fábrica de frutas hoje. Enfim, e aí ele começa a postar algumas coisas, né? Porque, tipo assim, eu até queria fazer um vídeo pra vocês, né, mostrando tudo que realmente vai atualizar. Porque hoje, mano, a gente já nem tem mais certeza do que realmente vai atualizar ou não. Porque tem tanta coisa, que basicamente, assim, a gente já deve ter perdido o fio da meada aí, enfim, né? Aí é que ele postou, ó. A atualização, os novos modelos de café e espada estão impressionantes. Isso aqui pra mim... Ah, isso aqui é o café, né? É, eu ia falar que é o baratinho, mas bem diferente. Cara, isso aqui foi o café, mano. Muito da hora, né? Tem coisas que, olha, eu nem lembro que eu vi. Aí a gente tem isso aqui, ó, Enchantment, né? Tipo, encantamento, né? É, que isso daqui provavelmente é o upgrade, né? Então tem a fruta aqui, eu não sei por que que tá... É... Ah, isso aqui, enfim. Então, assim, é... Eu lembro que foi... Ele foi colocando aqui algumas coisas, ó. O perfil, né? É... Level 2500, né? Levelzinho a mais. Hoje a gente tá no... 2.450. Eu já nem acho mais que vai ser, tipo... É... 2.500. Provavelmente eles vão passar, né? Né? Aí é aqui, ó. A nova cidade intermediária, onde ele colocou, tipo, que é essa daqui, a cidade do meio. Realmente é a nova cidade aí e tal. E... Ah, é que... Mano, ele sempre tá postando algumas coisas, né? É... Eu me pergunto... É... Eu me pergunto o que é isso. É... Cara, nossa, mano. Isso aqui é... É old, old demais. E ele foi postando mais coisas, né? Tipo, se eu for desse aqui, ó. É... Tem isso aqui que é... É... O reino de San Rosa, né? Aqui no fundo a gente consegue ver lá o... A Green Zone, que tá bem mais bonito, né? Ah... Aí a gente consegue ver outra coisa do menu, né? Onde a gente, tipo, pega o código. Aqui onde a gente ganha alguma coisa. Não sei o que que é isso aqui. E aqui a gente já consegue ver algumas coisas, né? Ó... É... Aí aqui, tipo, tem aqui, ó... A gente mostra um milhão de money, 10 mil fragmentos. É... É... Leopard Dragon, legal. Ah... Continuando. Ele vai mostrando outras coisas, né? A gente tem aqui a... A ilha de gelo e de lava. Aqui a gente tem de novo lá o negócio que ele postou. De novo a fábrica, enfim. É... Bom... Mas, João, onde você quer chegar com tudo isso? Mano... Eu tava teorizando, né? Algumas coisas que, por exemplo... Como o jogo vai atualizar e talvez novas mecânicas venham, né? O que não impede deles lançarem uma nova Game Pass. Atualmente, eu tenho todas as Game Pass, né? Eu tenho a de dobro de XP. Eu tenho a de... A... Tá, vamos por parte. Eu tenho a de dobro de XP. Eu tenho a de dobro de money. Eu tenho a de dobro de drop. Eu tenho a de barco. É... Eu tenho o notificador de fruta. E, tipo assim, mano... Eu, basicamente, tenho todas, né? Que o Bloxfruits hoje... Se a gente for dar uma olhada exatamente no que o Bloxfruits tem aqui, né? É... Tem o dobro de money. O dobro de maestria. O barco rápido. Notificador de fruta. O dobro de chance. E a... Ioro, né? Querendo ou não, a Ioro, ela é uma Game Pass, né? A gente pode falar que não, mas Ioro é uma Game Pass, tá? E isso, né? Que eu tô falando pra vocês. A gente pode ver, tipo, diretamente aqui no jogo do Bloxfruits, né? A gente tem acesso a essa partecinha aqui. Que mostra pra gente, né? E, assim, o que não impede deles lançarem, né? Uma nova Game Pass, né? Será que vão lançar? Porque, assim, a gente viu que tem coisas ali novas, né? Coisas diferentes, né? E até aquela aba produtos que eu falei pra vocês, pode ser que venha alguma coisa ali. Eu estou falando nesse sentido, porque, basicamente, o que acaba acontecendo? Como eles precisam, vão querer, tipo, ter um ganho a mais, o Bloxfruits hoje tem uma grande venda em fruta, né? Então, tipo assim, ele acaba ganhando muito mono e vendendo em fruta. Mas a gente já jogou outros jogos de One Piece, né? E a gente sabe que eles colocam, geralmente, pra vender outras coisas. Como o Haki do Rei, enfim, ó. Como, por exemplo, a gente pode aqui mostrar um outro jogo. Que esse aqui é o King Legas. Que é um jogo, tipo, similar, né? Aí ao Bloxfruits. E aqui, ó, a gente tem algumas coisas. Como, por exemplo, ó, notificador de fruta. Nightblade, isso aqui já tem. Dobro de Money, no Bloxfruits também já tem. Dobro de XP, não tem lá, né? Eu acho que Dobro de XP, eles nunca vão fazer porque eles fazem os boosters. O Haki do Conquistador, esse daqui não tem lá. Barco do Caixão, que talvez isso aqui o Bloxfruits nunca fez possa fazer. E o Pose de Legado, né? Que é o Long Pose, né? Que isso aqui só é o que tem, né? É, a mais, né? O resto é tudo bem parecido. Ah, tem um outro jogo também. Agora, é... É o Grand Piece, né? Acho que é o Grand Piece. Então, tipo assim, tem o Grand Piece também. Então, tipo assim, eles sempre entendem a tentar colocar alguma coisa. Nossa, o Grand Piece já tem bem mais coisa, né, mano? Ó, tem aqui emotipack, emotipack, emotipack. Paco de rosto. É, servidor privado. 700, quanto pra pegar um servidor privado. Mas o bom é que o servidor, eu acho que é pra sempre, né? É, o servidor é pra sempre. É... Emoções. E eu sei que tem mais coisas que eu acho que nossa, passe de... Quê? 150 mil, isso é verídico? Tá, tá bom. Ai, ai. Bom, de qualquer forma, né, mano? Assim, podem ser que eles lancem mais coisas, né? É, tipo, isso é algo que... É um debate que eu queria trazer mais pra vocês. Se vocês acreditam que eles realmente podem lançar mais coisas, né? Porque, assim, a gente que já joga há muito tempo, eles não renovaram nada nessa questão. E agora, tipo, eles podem lançar, tipo, uma Game Pass, por exemplo. Ah, de conseguir tal coisa mais rápido. De conseguir... Porque agora a gente vai conseguir outras coisas pra poder, tipo, é... Upar, né? Upar, fazer as coisas, enfim. Então, pode ser que exista, né, essa Game Pass e é algo que esteja logo por vir, né? Assim, a gente realmente tem que esperar atualizar. E uma coisa que até é engraçada, né, mano? Até é engraçada. Porque, assim, recentemente... Eu... Eu... Isso, né? Aproveitando o gancho aqui. Eu estou achando que o BlogsFruits, ele tá bem, bem próximo de atualizar, tá? Isso porque vem do fato da gente pegar, por exemplo, os Iolios aqui. Que ele é um dos maiores administradores, né? É... Na verdade, ele é o que posta, né? As coisas... Eu tô falando mal dos outros, não é essa a intenção, não. Mas ele basicamente tá brincando com a atualização. Ó, o que vai atualizar primeiro? A atualização 20 ou GTA 6? Então, tipo assim, né? Ele já tá brincando, tá? Já tá brincando. Então, assim, a gente já tá basicamente forte comemorar, tá? Em ritmo de festa. Enfim, mano. Eu espero, de fato, que não lance uma nova Game Pass, porque eu não tô afim de gastar mais Robux. Mas, né, até porque também isso é ruim pro jogador de Street Player. E eu queria saber a opinião de vocês, né? Se vocês acham que realmente pode ser que o BlogsFruits lance mais uma Game Pass, porque que nem eu disse, né, mano? Vão ter mecânicas novas dentro do BlogsFruits. E é isso que acaba me assustando pra gente poder ter uma Game Pass ou não. Enfim, mano. Será? Qual que a gente vai descobrir só no Update 20? Porque Game Pass não pode dar spoiler no trailer ou na Sneak Peek, não.